A presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, a deputada Gleiske Hoffmann. Boa noite! Alegria muito grande estar aqui com todos e todas vocês em Curitiba, minha cidade, está no meu estado do Paraná, recebendo o nosso querido presidente Lula e uma comitiva do PT que veio aqui representar o nosso partido nacionalmente para te receber, Requião, nas fileiras desse partido, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Eu conheci Roberto Requião no movimento estudantil secundarista. O Requião era deputado estadual e nós íamos muito à Assembleia Legislativa pedir ajuda para os deputados. O Requião nunca ajudava em dinheiro. Eu não sei se ele era duro ou era pão duro mesmo, mas ele sempre recebeu a gente no seu gabinete. O gabinete do Requião nos ajudava em tudo, em xerox, em telefone e o Requião também nos dava carona. Porque a gente não tinha dinheiro, andava a pé naquela época, Requião nos dava carona. Depois, a primeira campanha vitoriosa que eu participei na minha vida foi quando o Requião se elegeu prefeito em Curitiba, em 1985. Você lembra daquela campanha, não é, Requião? Ninguém dizia que o Requião seria prefeito de Curitiba. Foi uma das campanhas mais bonitas feitas aqui. E uma campanha com grande participação popular. E o Requião, prefeito de Curitiba, foi um dos melhores prefeitos que essa cidade já teve. Porque governou para a periferia, para o povo mais pobre, para o povo que precisava. E Requião continuou. Depois se elegeu três vezes governador, se elegeu senador. E é um homem que marca não só a política do Paraná, marca a política do Brasil. Por sua coragem, por sua determinação, por sua força, por seu caráter. Requião é um homem que não tem medo. Nos principais embates políticos que nós tivemos, o Requião estava do lado certo. Estava do lado do povo, estava do lado da democracia, estava do lado da esquerda. Requião defendeu Dilma, Requião defendeu Lula, Requião nunca titubeou. É um homem que nós temos a maior admiração e o maior respeito. Então, pensa na alegria que eu estou hoje. De como presidenta do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, te receber, Requião, no Partido dos Trabalhadores. E eu tive o prazer de ser senadora com você. E como foi importante, como eu aprendi com você a lutar naquele Senado. Como você tinha clareza do que nós tínhamos que defender, do que nós tínhamos que enfrentar. Então, para mim, é uma honra pessoal e política muito grande estar hoje aqui no meu Estado, junto com o Lula, junto com os nossos senadores, para te receber no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Esse partido, Requião, é um partido de 42 anos. É um partido que nasceu para defender os trabalhadores e trabalhadoras, para defender o povo brasileiro. Ele é um instrumento de luta. O PT nasceu por essa razão, para ser instrumento daqueles que não tinham voz na política brasileira. 42 anos de caminhada. Aliás, você ficou 40 anos no MDB, velho de guerra, e sei da tua luta nesse partido. E é óbvio que esse partido, junto com os demais partidos que estão aqui e com os movimentos, tem responsabilidade com o povo brasileiro. Mas, mais do que representar um partido numa eleição, Requião, como candidato a governador, e o Lula, mais do que representar um partido como candidato a presidente, nós temos que fazer um grande movimento. Um movimento em defesa da democracia, um movimento em defesa da soberania, um movimento em defesa dos direitos do povo. É esse movimento que vai ter condições de ganhar essa eleição. Porque, companheirada, não vai ser uma eleição fácil. Nós vamos enfrentar a extrema direita, nós vamos enfrentar o fascismo, nós vamos enfrentar o nazismo, nós vamos enfrentar o ódio, nós vamos precisar estar organizados e estar firmes na luta para que a gente possa vencer. O Brasil não merece e não deve ter nenhuma possibilidade de ter Bolsonaro por mais quatro anos. Nós precisamos extirpar Bolsonaro. Nós precisamos fazer com que o povo brasileiro volte ao comando desse país. Requião, você nos chamou e nós viemos. Estamos aqui com você para ganhar a eleição do Estado do Paraná, para recuperar esse Estado para o povo e, junto com o Lula, ganhar a eleição no Brasil. É por isso que nós militamos, é por isso que nós estamos aqui, por isso que fundamos um partido e é nisso que nós acreditamos. Requião, governador, Lula, presidente e o povo de novo no comando das políticas do Brasil. Abraço, companheirada.